Oi gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o PIS-PASEP ano base 2021 no valor de R$ 1.302 e as condições para os trabalhadores receberem o pagamento desse PIS-PASEP tudo isso nesse vídeo, então fica comigo até o final Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista hoje a gente vai bater um papo sobre PIS-PASEP já peço que você não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal a gente vai falar um pouco sobre PIS-PASEP ano base 2021 a expectativa do pagamento de R$ 1.302 mas para você receber esse dinheiro você precisa atender algumas condições se você já sabe as condições, você não tem dúvidas sobre esse tema deixa aqui nos comentários Rodrigo, já sei de todas as informações deixa aqui nos comentários ou se você não sabe ou tem dúvida de algum dos requisitos fica comigo até o final que eu vou explicar cada um deles inclusive trazer essa informação do valor de R$ 1.302 gente, sem mais conversa vamos aqui direto para as informações para você trabalhador receber o pagamento do seu PIS-PASEP referente ao ano de 2021 trabalhado você precisa atender algumas condições e eu recebo diariamente muitas dúvidas aqui nos comentários dos vídeos, lá no meu Instagram Rodrigo Galati ADV, segue lá no meu Instagram para você saber muita dica, muita informação bacana para você trabalhador e aí gente, muitos trabalhadores têm dúvidas nas condições, nos requisitos para receber o PIS-PASEP nesse vídeo, se você ficar até o final, você vai sair daqui esclarecido e sem dúvida sobre as condições para você receber o PIS-PASEP mas basicamente são quatro condições que você precisa atender senão você não recebe o PIS-PASEP ano base 2021 primeira condição, estar cadastrado no PIS a pelo menos 5 anos segundo, ter as suas informações entregues pelo empregador na RAIS terceiro, ter recebido do empregador pessoa jurídica a remuneração média de até 2 salas mínimos e ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base, que é o ano de 2021 vamos aqui que eu vou explicar cada um desses requisitos mas peço que você já deixa aqui nos comentários se você atende todos esses requisitos ou se você não atende algum dos requisitos ou até mesmo se você tem alguma dúvida sobre algum desses requisitos gente, o primeiro requisito, e aqui é o que gera mais dúvida inclusive eu recebi uma dúvida no meu Instagram ontem sobre esse tema estar cadastrado no PIS a pelo menos 5 anos gente, o que importa é você estar cadastrado no PIS e não importa se você trabalhou com registro o período todo vou explicar pra você quem vai receber o PIS ano base 2021? se você teve o seu primeiro vínculo de emprego em 2016 você completa 5 anos em 2021 então em 2016, 17 você completa 1, 18, 19, 20, 21 então se você teve o seu primeiro vínculo de emprego em qualquer mês sendo no ano de 2016, você já atende esse requisito dos 5 anos Rodrigo, mas eu trabalhei 1 mês, 2 meses, 3 meses em 2016 depois eu só voltei a trabalhar com registro em 2021 vou receber o PIS PASEP? sim, proporcional ao ano que você trabalhou em 2021 então fez o cadastro, acabou gente o primeiro cadastro é o que vai contar ali o período dos 5 anos e aí, onde que você vai consultar esses 5 anos de cadastro? lá no aplicativo Caixa Trabalhador, você vai vir aqui na informação meu NIS e lá aparece data do primeiro vínculo você vai verificar aqui a data do seu primeiro vínculo se o seu primeiro vínculo de emprego foi em 2016 você atende esse requisito se for em 2014, 15, 13, também atende beleza gente? se for em 2017, já não atende aí você vai pegar o PIS PASEP só ano base 2022 próximo requisito, constar na RAIS na relação anual de informações sociais pertinentes ao ano base você trabalhador deve consultar e temos vídeo aqui no canal te ensinando a você fazer essa consulta se a sua empresa entregou as suas informações para o governo se você consta na RAIS entregue pela sua empresa se a sua empresa não entregou as informações constando ali o seu nome na relação anual de informações sociais não recebe o PIS PASEP então consulta e a situação da RAIS da sua empresa tem que constar entregue e eventual problema que tivesse deve procurar o departamento pessoal da sua empresa o RH para verificar e eles corrigirem algum problema que você tiver nesse requisito aqui terceiro requisito ter recebido de empregador pessoa jurídica remuneração média de até 2 horas mínimos é que gente, qual que é a questão? você tem que receber remuneração média lá em 2021 de até 2 salários mínimos aqui é o salário bruto, tá gente? não é o salário líquido então olha só lá em 2021 2 salários mínimos era 2.200 reais se a sua remuneração, a média dela ultrapassar 2.200 reais você não vai receber o PIS PASEP como que você faz para consultar isso daí? lá no seu extrato KINIS que é esse extrato aqui que você consegue lá no aplicativo meu NSS você vai verificar aqui salário e contribuição e vai pegar o ano ano de 2021 quanto que foi o meu salário e contribuição? foi 1.000? 1.200? 1.300? 1.400? você vai fazer uma média disso daí e não pode ultrapassar 2.200 reais senão você não atende esse requisito PIS PASEP é um benefício para trabalhadores de baixa renda, gente próximo requisito ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base aí eu te pergunto você trabalhou com carteira assinada em 2021? você pode até consultar o KINIS para verificar mas se você trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano de 2021 você vai receber o PIS PASEP e aí vai ser proporcional quem trabalhou o ano de 2021 inteiro vai receber o PIS inteiro quem trabalhou 6 meses vai receber metade do valor e assim por diante o valor é pago proporcional aos meses que você trabalhou em 2021 e para fechar calendário e pagamento Rodrigo, eu atendo todos esses requisitos deixa aqui nos comentários atendo todos os requisitos ou não atendo algum dos requisitos atendeu, gente? maravilha é só aguardar o calendário e o pagamento o calendário normalmente sai em janeiro de 2023 e o pagamento sai logo após sair o calendário porque no calendário vem lá estipulado a data e os valores do PIS PASEP e agora nós temos aí a expectativa do valor do PIS PASEP desse ano ser no valor de R$ 1.302 logo se o salário mínimo que ainda vai ser votado lá no Congresso Nacional se passar esse valor de R$ 1.302 como um salário mínimo lá no Congresso Nacional for aprovado vai ser o pagamento do PIS nesse valor de R$ 1.302 então vai depender se for aprovado o valor do seu PIS ano base 2021 que será pago em 2023 será de R$ 1.302 para o ano cheio trabalhou seis meses vai ser a metade e assim por diante pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado um abraço tchau tchau tchau